Salve, salve amantes da natureza, olha ali que beleza, mesmo aí bem no centro do vídeo ó, que maravilha, uma curica maracanã se alimentando ali de manga, são as primeiras mangas que estão amadurecendo nesse pé dessa safra e elas estão fazendo a festa. A comida para esses seres está muito escassa aqui na região, as matas onde tinha alimentação para elas foram praticamente todas postas no chão, ou seja, derrubadas para plantar capim e aí onde tem uma fruta que elas possam comer, elas atacam com toda a força. Elas estavam comendo elas verdes, o caroço da manga verde e agora como já tem fruta madura, elas estão comendo a polpa e se deliciando com essa maravilha. E aí não são só as curicas, aquela dali parece que já está satisfeita, saiu. Olha lá a manga onde ela estava e agora vem as pipiras que estão chegando ali. Olha lá ó, a pipira literalmente já vai tomar de conta do espaço ali. Olha só, chegou a pipirinha e já está comendo. É isso. Agora é a vez da pipira. Abraço a todos, bye!